Nós, do Última Hora, continuamos aqui no Moda em Rio. E nada melhor que estar entrevistando com pessoas super importantes, ligadas à moda, ao mundo artístico, que é nada mais, nada menos que Carol Soeiro. Ela é maquiadora, além de atriz. Dá um beijo. Primeiro, eu já queria que você falasse para nós um pouquinho sobre as make. Fizemos um trabalho sobre maquiagem. Fala um pouquinho sobre as make. Você é uma mulher negra, retinta, como é mais conhecido assim, e as pessoas têm muita dificuldade de maquiar peles negras. Qual é o truque? Dá aí para a gente. Olha, temos... Eu acho que o truque, principalmente o visagismo, é bem importante. Colorimetria também. Eu não sou tão retinta. Eu tenho negras bem mais escuras do que eu, com um tom de pele bem mais escuro que o meu. Então, a minha dificuldade não é tanta. Mas ainda temos dificuldade por aí. E foi aí que eu comecei a me maquiar. Foi aí que eu aprendi a me maquiar. Porque as pessoas erravam muito na minha pele e eu ficava pior. Eu falei, mano, vou começar a aprender a me maquiar. E hoje eu sou maquiadora, sou maquiadora artística também. Faço maquiagens incríveis. E é isso. Eu acho que as pessoas ainda têm que estudar. Mas colorimetria e visagismo é bem importante. Formato do olho, tom de pele, o fundo também, o subtom da pele muda muito. Um subtom mais frio, um subtom mais quente. Isso realmente faz diferença na maquiagem. Você pode assistir algumas maquiagens lá dentro. E eu queria te perguntar. Tinha uma mulher retinta, uma pele bem negra. Você acha que aquela composição de cores tem a ver dentro desse mercado? Trabalhar com uma palheta de cores bem quentes? Funciona na sua visão como maquiadora? Eu acho que na maquiagem funciona o que você quiser. Maquiagem não tem regra. Então, assim, a negra não pode usar rosa. Eu amo usar maquiagem rosa. A negra só tem que usar marrom e dourado. Hoje, por acaso, eu estou com esses tons, porque eu quis vir mais tons terrosos, assim. Mas não é o meu normal. Eu gosto de um batom vermelho. Eu gosto de um olho também colorido. No meu Instagram tem maquiagens de todos os jeitos. Ele fez uma pele mais passarela, por exemplo. Que eu gosto muito, não tanto para o açaí e para o dia a dia, mas é uma maquiagem que eu gosto artística para foto, para um negócio mais pontual, um evento mais diferente. Eu gosto de usar na maquiagem um delineado gráfico. Eu gosto bastante de delineado colorido. Então, assim, é uma coisa que eu gosto. E eu acho que a gente pode usar o que a gente quiser, gente. Maquiagem não tem regra. É o que você gosta. E é isso. Gente, que maravilha conversar não só com ela, que conhece maquiagem, mas por ser uma mulher jovem que está antenada e buscando o tempo inteiro o conhecimento. Isso é fundamental. Sim. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado pela energia. E nós, do Tchamara, continuamos aqui. Aonde? No Modo em Rio.